Estou esperando o trem, daqui a pouquinho vamos fazer uma viagem de 4 horas de Edimburgo até Invernais, indo pro norte da Escócia. O frio, já está frio, venta muito nessa cidade, choveu e agora a gente espera que a gente pegue pelo menos uma luz no caminho para mostrar a paisagem que dizem que é muito bonita, vamos ver né. Meu café da manhã, cappuccino, jornal, croissant, a gente chegou em Edimburgo, chovendo e está saindo, chovendo. Agora a gente está cruzando da The Fort Braille Bridge. É uma ponte que foi inaugurada em 1890 e na época ela foi considerada um feito porque ela é toda de aço e era a maior ponte de aço, construída em aço do mundo. da menor ideia do nome daquela ilha. Cacauvi, o nome dessa cidade, Cacauvi. Bonitinha. Cacauvi. Outra pequena cidade que eu não sei o nome. Essa é Lady Bank, acabei de descobrir. Por isso que é bom que a gente chega na estação do trem e a gente já vê o nome dela. Está vendo aí? Lady Bank. É uma mulher que tinha um banco. Os caras precisavam lavar essa janela do trem para ter uma imagem melhor. Muito suja. mais uma paradinha. Agora na hospitaleira cidade. É bem legal a viagem. É muito confortável. tirando um pouquinho o barulho das crianças. O legal dessa viagem é que você não precisa falar muito. Porque a paisagem fala por si. Você não precisa muito saber onde você está. Eu não tenho a menor ideia. a gente está passando. Mas só a beleza da paisagem já vale a pena a viagem. Eu sei que não estou indo. Eu acho que basta. É legal. Viagem bacana. São quatro horas. Mas o tempo passa e você nem sente. regulating os olhos. Eu tenho a meus três hugs. E eu tenho uma�onita 둘. Eu tenho uma vitamina da feira, ela está misturando ela está misturando. Eu tenho a minha praia muito Engraçado aqui, a Escoça tem muitas essas casas feitas de pedra. Bem típico da arquitetura. Essas pedras. Nossa, olha a mudança na paisagem. Neve. Olha a neve na linha do trem. Nossa, mudou muito rápido. Engraçado que começou meio nublado, depois apareceu o sol, depois o sol sumiu e de repente veio a neve. Tudo numa viagem só de trem. E agora a neve com sol, quer dizer, sol, luz. Um pedacinho de azul do sol. Ah, uma destilaria. É essa que eu preciso. O trem está parando em Newtonmore. Primeira vez que eu ouço falar em Newtonmore. E é engraçado que parece que não nevou aqui. Muita ovelha. Muita ovelha. A Escoça é a terra de Dolly, a primeira ovelha clonada na história. Vamos ver se tem uma dolly por aqui. Hahaha. Mais uma parada meio feinha. Estou procurando aqui no mapa onde a gente está. Esse ponto azul é onde a gente está. E a gente está indo, subindo. Aqui a gente está subindo na direção nordeste. Norte e nordeste. Olha que bonito. Nossa, água é sempre bonito. A gente está em Avimó agora. É uma cidade que é um ponto de parada para quem gosta de esquiar. Aqui a gente tem até uns campos que parecem uns campos de acampamento. Tem umas casinhas que são alugadas para os esquiadores. Quer dizer, é uma base dos esquiadores. Mais ou menos isso. Neve de novo. E a mãe me ensinou a não falar de gopatria. A gente está chegando. Linda a paisagem da Escócia. A gente está chegando a fim dessa viagem. É muito legal. É uma viagem que eu definiria em duas palavrinhas. Beleza poética. Espero que você tenha gostado.